Já a vi? Já a vi? Já a fiz? Este tem que ver melhor Não sei se merece Já a vi? Ó Pai Natal, está aqui uma mensagem Extremamente interessante É a mensagem do Manel Góvel Ah pois, ele diz assim Ó Pai Natal, é mesmo verdade que consegues Entrar em todas as caminés do mundo? Claro, claro que é Bom, obrigado Manel Pela tua questão, é uma coisa muito pertinente E como vocês sabem todos Não há duas caminés iguais São todas diferentes, umas grandes Outras mais largas, outras mais trinquinhas Sim, sim, claro, são todas diferentes E eu às vezes, exagerei um bocadinho Os doces e o pepinel também Não conseguimos passar, então nem que elas têm Que elas conseguem andar à onda Corta-se, o Pai Natal é feitinha, este parece fiamba Não é mas tem que ter Ah bom, bem Enfim, como estas coisas às vezes se complicam Eu vou arranjar uma solução Tenho um pó mágico Que piiiiim em cima das prendas Puff, elas ficam pequenininhas Tipo microscópicas Depois mete-se lá para dentro E depois atira o pózinho e elas piiiim Ficam grandes Pois é, isso dá um resultado Mas há umas casas agora Que nem chaminetei Com um trinco abanhado E depois vai dar um exaustor cheio de gordura Pois E eu não consigo meter lá as prendas E então tem que combinar é com a família É em segredo Combinamos numa família E as prendas entram por lá por dentro Tudo combinado Tudo combinado Bom, era assim que resolvemos os problemas todos Desde que não estavas à espera Desde que mereçam não ficam sem prendas Sem prendas é que não cá Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal